. Bem-vindos a mais um unboxing do Salão de Jogos, a mais uma edição de colecionador, neste caso ao Dragon Ball FighterZ, a Collector Z Edition. É um jogo que eu e o Rui gostamos muito, porque já nos tempos de PC nós jogávamos uma versão emulada que existia, muito manhosa, mas que nós, com os nossos Sidewinders, os comandos do Microsoft Sidewinders na altura, jogávamos e estávamos sempre a ambicionar que um dia o Dragon Ball tivesse um jogo outra vez. Era um Mugen, não era? Exatamente. E então, neste sentido mais 2D, apesar de ter o 3D com profundidade, mas no sentido mais 2D, mais Street Fighter, nós jogávamos também este FighterZ com muita emoção. E então, trazemos aqui a edição de colecionador. Aqui que até a caixa está gira, tem aqui o Son Goku, o Vegeta, o Trunks... Não, não é. O Gohan. E depois, do outro lado, temos os inimigos. Os inimigos. Portanto, o Boo, o Freeza e o Cell. Exatamente. Vamos então a esta edição de colecionador. A própria caixa é de cartão, o que vai aqui obrigar-nos a fazer aqui uma certa logística. Já está. Botamos aqui a caixa para este lado. Aqui começamos com a... A caixa Steelbook. A Steelcase. Também está incrível. E continua com os vilões e os heróis, se for assim dizer. E é toda metalizada e toda super brilhante, super shiny. Como era de esperar da Dragon Ball. Pois aqui tem... Tem aqui Namek, não é? Que é profundo. Exatamente. Namek. Muito bem. Com muitas recordações. É verdade. E vamos também aqui... A Statueta. Que é sempre a parte fundamental para nós colecionadores. Aliás, como se pode ver aqui pela parafernália. Que vai aqui nesta caverna. Vamos à Statueta. Aí está ela. Vamos fazer assim. E tirar os plásticos. E aqui está. É uma Statueta um pouco diferente. Para não dizer muito diferente do que aquilo que é tradicional e habitual. Porque a pintura é o que faz toda a diferença em relação a esta Statueta. Porque poderíamos pensar que não faria assim tanto sentido. Muitas das cores e dos riscos e dos traços. Mas é para imular... Exatamente. O Sungoku a transformar-se em Super Saiyan pela primeira vez. Portanto... Sim. Em Namek contra o Prisa. E eu acho que até é para dar aquele aspecto de... Entre aspas, 2D vista ao longe. Exato. Porque quando se virem ao perto vão perceber que há riscos brancos para fazer a emulação da energia a passar. Sim. Mas depois visto ao longe parece que faz exatamente esse efeito sem qualquer tipo de iluminação. Sim. Ou de lâmpada ou mesmo de LED a ser utilizado. Portanto é uma pintura completamente diferente do que aquilo que encontramos em mesmo outras estatuetas de outros fabricantes e em outras situações. Neste caso, nesta edição de colecionador, há a parecer assim. É uma estatueto até um bocadinho para leve, não é? Não é assim daquelas bem pesadas. Mas tem um efeito... Sim. A pintura é o que faz toda a diferença nesta edição de colecionador e nesta estatuetência. E para quem é fã de Dragon Ball está... Está incrível. Exatamente. Ela fica exatamente assim com a posição do Son Goku a ganhar essa força e a transformar-se em Super Saiyan, que é talvez um dos momentos mais épicos de todo sempre do Dragon Ball Z. Sim, Dragon Ball, a primeira transformação de Son Goku. A primeira transformação. Agora já a cor de laranja, roxo... Sim. Exato. Fez todas as coisas e mais alguma. E aqui fica mais uma edição de colecionador, já sabem. Subscrevam também o nosso canal e coloquem um like porque nós vamos sempre trazendo, sempre que possível, edições de colecionador para vocês também ficarem a conhecer. Até lá. Tchau, tchau.